Eis-me aqui Outra vez Diante de ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas Fazes cair As barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor Esperança sem fim Ao sentir Teu toque Com sua bondade Liberta as meu ser No calor Desse lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Grato Me derramar Dizer que é Formoso Deus Aleluia Oh my brother Eis-me aqui Outra vez Antes de ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas Tu escutas E fazes Caíras Barreiras em mim És fiel Senhor És fiel Senhor Desse lugar Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que sou grato Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Formoso Tu és Tu és Tu és Me derramar Dizer que te amo Derramar Dizer que preciso Deus Me derramar Dizer que te amo Me derramar Me derramar Me derramar Dizer que és Formoso Aleluia Aleluia What a thank you Jesus Oh Yeah Eu venho me derramar Dizer Dizer que te amo Te amo Oh Estudou Pra mim Deus Obrigado por estar aqui Pai Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto